É semente que se planta, os orando virão, frutos que a gente colhe. Jesus nascerá de Maria, prometida em casamento a José, filho de Davi. Prezados irmãos e irmãs, Maria, prometida em casamento a José, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, um homem justo, não quis denunciá-la por adutério. Desse modo, decidiu abandoná-la em segredo. Enquanto pensava sobre isso, o anjo do Senhor apareceu em seu sonho e lhe disse que não temesse, que recebesse Maria como esposa, porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo, para que se cumprisse o que Deus havia dito pelos profetas. A visão em sonho inocenta Maria e a eleva à escolhida de Deus para ser a mãe do Salvador. Ao mesmo tempo, pede que José atue como pai terreno. O que nos mostra que, embora a salvação seja obra de Deus, somos convidados a colaborar com ela. É por meio das anunciações feitas a Maria e, posteriormente, a José, que aprendemos que Deus não age sem o nosso consentimento. É preciso que digamos sim à sua vontade, para que possamos ajudar a realizá-la. Que em nossa missão, na Pastoral da Criança, os acontecimentos sejam iluminados pela luz da nossa fé, para que possamos levar vida em abundância às crianças e, assim, participarmos da grandiosa obra da salvação. Uma semana gloriosa a cada um de vocês. É semente que se planta, pastoral da criança, são frutos que a gente colhe.